Esse jogo eu tô até com medo já Ah mano Joguei em cima Aí conseguiu, conseguiu Bora lá Só tiro, porrada e bomba Eu tenho que pegar A arma melhor desse jogo É só Tu precisa achar a arma que Se ele se identificar mais Pegou todo mundo agora Eu tô com a primeira arma ainda Só que a maioria tá bloqueada Essa fase é a gostosa Vai aí pai, fazendo um borf Bora Ah, mata mata, é a primeira vez que eu consegui Mata mata Aí sim pai Só caia domination e Kill confirmed Tô aqui Tô aqui, tô aqui na Suporte aqui, tá até de ser Eita porra Na esquerda Peguei Peguei Tem mais um Tem mais um Deve ter caído Deve ter caído Eita porra, o cara pulou dali mano Que loucura Tem mais um Caramba Tem mais aqui comigo Caramba Caramba Foi Tem mais comigo Tá, posso pegar um 3 só Mas tem mais vários Tem um ou dois Tem mais um aqui dentro Eu acho que ele fechou o pau Já é Tô subindo Tô Boa 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 Ai Peguei, peguei, peguei Matei dois aqui Nossa Os cara Os cara tem uns reflexo muito doido Ah Os cara ativou no mouse ai Eita Os cara foda Você joga no console? Não, eu jogo no teclado de mouse No PC? Aí sim pai Mais um É vantagem Cara não consigo jogar no console Eita Ah mas a coisa não é o PC né mano Nós Mais um Tem mais um Tem mais um lá em baixo Tem mais um lá em baixo Adivinha se já não passaram Deixa eu seguir isso aqui ó Pronto Já deu sua live aqui Já era Valeu maninho É nóis pai É isso, tem mais um aqui Eita pia, nossa Mas não tá com fogo Putz Putz Eu acho que isso aqui Que não dá pra apertar Que não dá pra apertar a tab Enquanto tá correndo E que ele sai Eu tô acostumado Mais um lá fora Não, os cara tá gostando da viola de tuado aqui Caramba Putz, tá aqui a granada errada Putz Putz Os cara Os granadas aqui ficam no botão de caramba Ele tá aproximado Tem que cuidar Nossa peneia Picho mano Picho mano Toma as que ia Mata o parça não E me diga avistado Os cara Os cara Os cara tá O maior de história aqui E tão agrando o campo de batalha Tô descendo ai Caramba Consegui levar o cara ainda cagado Qual é o final? Qual é o final? Nossa bota na facada engraçado Tá lá em baixo ainda? Tá lá em baixo ainda? E aí? 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 Vai na granada Pelo Pessoal com dúvidas Os cara Regaçam Nossa E aí? 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 Caraca, eu consegui matar o cara com a ultima bala. Duas, duas. Muito carregado. O menino tá com a 12, meu Deus. Puta que legal. Esse mod aqui é mó gostosinho de jogar com a galera. Ai caralho, sempre ativo no amigo. Bora. Eu não posso. Caralho. Ai que porra de 12 é esse, velho? Não, o pessoal que diz aqui é foda, mano. Tem uma 12 que parece um detalhador, cara. É sequencial, mano. Esse cara é foda. Puta que pariu. Tem um clã aqui em cima, mano. Esse cara tá aqui em cima do auditório, mano. O meu olho tá com certeza. Vem cá. Eu tô aqui fora. Não tem ninguém aqui fora. Todo mundo aí dentro. Vou chamar o maluco pro grupo. Pera aí. Ah, não dá pra chamar aqui dentro. Só quando sai. O que eu tinha aqui? Se tiver faltando, tem calma. Tem. Não, bagulou no auditório. Os cara tá... Fimente com a bagaça. Não, nossa. Não, são menos os dois aí. Tá chato, né? Cara, pare de me atirar. Tô assustando, cacete. O cara me atirando direto aqui. Meio aqui, ó. Foi. É que as balinhas tá encaixando nessa aqui, velho. Não é? É, pô. Cara, eu sempre gostei mais de jogo assim, de FPS, desse estilo, tá vendo? Uhum. De trocação. Porque... Esses de tática, essas bagulho assim... Não é muito frio. É, é. Eu gosto de correr e atirar. Sim. Granada, lançada! Uhum. Uma partida foi abatida. Uhum. Vai, caralho. Cara, se eu tivesse ganho, eu comprovo esse jogo com certeza, que esse modo aqui me chamou muita atenção. Valeu. Tem suprimentos buenos! Matou a parça, Tô. Matou a Holli, White guys. Tô matando em mim, também. Vamos salvar um parça. pasa Eu não me matei Não irmão, cara eu tô na minha frente Tô em graça Quando eu tava atirando Tira em graça Marroba junto a bala Tô na cobertura Não, nossa Todo mundo indo lá pra auditório Não é Esqueci de apertar o C que dá um slide V Dá aquele dash Eu tô acostumado com um F Peguei dois aqui embaixo Ah não, tem medo A auditória É mais Três, tem mais Tirando o suporte A cobertura Tô recarregando Bagou a auditória Acabou com a bala Tô na dúvida Fudeu Vai tomando Ê, às vezes ele foi FPS Tamo junto irmão É que esse jogo aqui é Tento de ler, mas eu vou ler Ver, ver direitinho aí Putz, eu esqueço de não apertar o TAB Enquanto eu tô correndo Cacete Manilho, fica apertando a salva Putz, peguei Peguei da cagada esse aí Porra Foi mal, desculpa amigo Tô atirando Atirando no mesmo cara toda hora Que é amigo Ele deve tá puto comigo Cuidado Vai tomando Chupa esse manga Nossa, atrás Posta Tá no cima não Acertei ele Ainda tá lá em cima Vou pegar ele agora Não O auditório é nunca assim Na esquina Vai tomar Nossa, não vai mano Minha faca velho Mata merda Nossa Essa menina é de duas mano Não consigo chamar Não consigo chamar Nossa, não consigo chamar o Peraí Nenhum filho Ah, matei bem até A última aqui ó Aqui ó Aqui ó ali que a pressa foi minha Que eu morri Eu matei o 17 Tá bom Pegou, matei o 20 Aí sim pai Ah, tamo pegando um jeito Claro Aí sim, já Pega mais um aqui É só Chamar que eu Uhum Cadê o Face? Putz, cadê ele? Ah, não cai Acho que ele começou Outro que ele não espere Peraí Peraí, deixa eu ver Como ele iniciou Bora Fechou outra? É, ele iniciou Falei pra ele aguardar Na próxima Vamo uma aqui Não, fechou mano Só não dai E aí Eu pedi ele pra aguardar na Na próxima Fechou mano Vamo que vamos Deixa eu avisar aqui na Que eu to on Tamo on Bora Basta Aí baixa confirmado Também a maneira Uhum Ai que racete Cara, que saudadezinho De jogar esse jogo Meu Deus do céu Você tá gerando Pois é Cara, o MW1 Foi o melhor jogo Que eu já joguei De minha vida, velho Code 4 Era muito bom Ixi, ficou muito aqui Cortou Tá ouvindo? Tá conseguindo me ouvir De boa? Não, agora voltou Agora voltou O Call of dos 4 Foi um dos melhores jogos Que eu já joguei, velho É muito gostoso Não, pode dar Pode dar Pode dar Tem um amigo meu Que ele faz vídeo Pro YouTube Só de FPS Ele é viciado em posse também Joga com o David Jones Hoje em dia De boa pro caramba Uhum Viciado 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 Puta merda Que O cara pegou pras costas Mano Cefado Tem inimigo perto Putz Cara Eu só matei esse cara Porque ele é muito ruim Eu não gosto de falar que o outro é ruim Mas meu Deus Eu não gosto de falar Ai 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 Puta merda Tava lá em cima também Eu não vi esse do lado Agora é aberto Mas no monitor não Esse cara tá Ficando firme A granada demora para ativar A granada demora para ativar Na área Vai ser confirmada Tô na cabeça Carrega 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 Ih Matou e assim o ruim do código é que tu não tem muito tipo que dá calma para o amigo tipo e o que é o tão frenético o jogo que é tanto falar tu já tomou barra e cadê 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 esse cambada essa aqui é mais frenético que a gente tem que ficar pegando as tags né para cancelar aquilo do nosso tacado para o clarão e aí é triste essa aqui eu tô acertando nada e vai ver que eu não peguei 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 eu acho que eu fumo nada peguei ai caralho tem um cara atrás vai cancelar o avante inimigo na área e aí e aí o abdutório também tá e daí veio um só vai toma granada gente chup semana aí vai vilagem do ano é da o meu irmão é Larissa Oi Oi tô apanhando aí tem piscina 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 Oi nossa Oi lari oi sobre tudo bem o meu subindo vendo live que legal Ai pegou. Bora, bora, bora. Cara, essa aqui não tava acertando nada. Cara, tem muita gente na escada, aquela escada no meio. Eu tava lá. Tava lá, os caras mataram. Deveu dois aí, o outro me matou. Nossa, o cara devou não, doido. Aqui é difícil. Essa aqui tá difícil. O cara tá vendo a cola. Vou pegar as tags pra gente aqui. Ai, isso é antigamente. Nossa, eu tô vendo uma voz. Eu odeio isso. Acho que o cara acabou se cegando aqui. Acabou o bala, acabou o bala. Acabou o bala pra cá no seu pé, mano. Eu tava atirando sem bala, velho. E o cara me atirando. Como que ele não me matou? Vou pular na piscina. Esse aqui, a galera tá ficando mais fora, hein. Tá mesmo? Ah, é flash. Puta que ganhou, meu Deus. Eu troquei de arma pra uma arma horrível. Agora eu perro. Nossa, foi mal. Tem inimigo perto. Lançando fragmentação. Mandei esse por cima. Como que ele não me matou, irmão? Cuidado com a mira. Tiro na base. Nossa. Cadê? Aqui, ó. Tu consegue ver a minha marcação? Pô, aquela amarela? É. Tem dois carinhas ali. Eu tô aqui, tô com uma mira aqui. Eu tive que recuar. Eu tô nessa época aqui. Só a cabeça não, já era. Vamos ver, ó. Movimento, movimento. Peguei, peguei, peguei. Nossa, tem dois lá no auditório. Vou descer lá de novo. Negaram o meu cu. Fechou, fechou. Ai, cara. O cara cego na granada. Ai, eu tenho... O VALT aqui. Tem um porno. Como que eu boto a pistola como secundário aqui? Não acha pistola, velho? Meus caras no jogo do lado, mano. Pistola. Não consigo botar pistola como secundário. Fico com essa dúzia ruim pra cacete. Hum, nas costas aqui. Nos caras tá... Na vantagem. Desenvolvido. Vamos reagir. Vamos reagir aqui agora, né? Tô levando tiro aqui. Ah, não. 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 Ah... Sei que eu ia reagir. Não. 54, 60, 50. Isso? Um amigo meu começou a jogar ouro, já pegou ouro na arma. Caramba! Nem tá viciado. Hum? Hum?